Estamos aqui diretamente do Templo de Salomão, em São Paulo, para mais uma vez meditarmos no livro de Neemias, estamos no capítulo 9, no versículo 32, na 49ª semana do ano. Qual é a decisão que você já deveria ter tomado em relação à sua fé, o seu relacionamento com Deus, o seu serviço a Deus, que ainda você não tomou, que você desperte neste dia por meio desta mensagem? Pois eu peço, Deus, da tua casa, ó Pai, que a tua poderosa mão seja estendida sobre todos nós, de maneira que o internauta, o ouvinte, que ainda não tomou as decisões anteriores que já deveriam ter sido tomadas, mas tomem ainda esta semana, porque ainda não terminamos o ano. E é a decisão de hoje, a decisão desta semana, na 49ª semana do ano, venha marcar um antes e um depois sobre a vida de todos que assistam este vídeo e que ouvem este ano. O capítulo 9 se resume em uma oração magnífica, em uma oração que nos ensina muitas coisas e por isso eu estou até agora, já são mais de quatro semanas falando desta oração. no versículo 32 ele diz assim, agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, o temível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Então, aqui os levitas, os sacerdotes, inspirados por Deus, fazem esta oração pedindo e ao mesmo tempo reconhecendo a grandeza do nosso Deus, que Ele guarda a aliança, você que participou desta semana, você que está se preparando para subir no altar, domingo agora, o dia da aliança com Deus, bebendo do cálice da salvação. É disso que Ele está falando, que Deus guardou a sua aliança, que Deus é tremendo, que Deus é maravilhoso, misericordioso, mas também não esquece das aflições que nos assola em meio à pandemia, as dificuldades, os problemas familiares, é isso que Ele está falando e Ele vem narrando então os reis, os príncipes, os sacerdotes, os profetas e os pais e Ele diz, olha, o Senhor é justo, tudo o quanto tem vindo sobre nós. Em outras palavras, nós estamos colhendo o que a gente plantou, o Senhor não tem culpa de nada. As nossas derrotas, os nossos fracassos foram derivados a escolhas e decisões erradas em desobedecer, em rejeitar a Tua Palavra. E Ele conclui no versículo 33 dizendo, e nós temos agido impiamente, Deus age fielmente, Ele falou, mas nós agimos impiamente, quer dizer, de forma infiel, ingrata, por isso você tem que se avaliar e tomar cuidado para não subir no altar neste domingo ou qualquer outra época do ano e apresentar algo ímpio, algo infiel, algo injusto. Deus não olha para a quantidade, Deus olha para a qualidade. Se a sua entrega é total, Deus vai aceitar e aprovar o seu sacrifício e você será cheio do Espírito Santo, quer dizer, Ele será glorificado em você. No versículo 34, E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a Tua lei e não deram ouvidos aos Teus mandamentos e aos Teus testemunhos que testificaste contra eles. Você tem visto os testemunhos que exibimos na programação da Igreja Universal? São milhões de testemunhos. Pessoas que foram transformadas quando decidiram obedecer, entregar, respeitar a lei de Deus. E é justamente isso que você que ainda não está fazendo, faça. respeitar, acatar, obedecer, dizer, é para mim, é para mim, essa palavra é para mim, eu vou obedecê-la. Ele disse, os nossos reis não deram ouvidos aos Teus mandamentos. Dê ouvidos, meu amigo, aos mandamentos de Deus. Ignore as outras vozes e dê preferência, prioridade à palavra de Deus. Porque eles, nem no Seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Diante de tudo que Deus já fez na nossa vida, será que Ele não merece a nossa confiança? Diante de tudo que Deus já fez na sua vida, os livramentos que Ele já lhe deu, Ele não merece a sua fidelidade? É isso que os sacerdotes, orando a Deus, perguntam. Claro que sim, Ele merece e merece muito mais, Ele merece o nosso tudo. E como costumamos afirmar, Deus não pede o nosso sacrifício para diminuir, para tirar, empobrecer, para nos dar mais, nos confiar mais, nos amadurecer, nos abençoar. O sacrifício faz a gente depender de Deus. E nessa dependência, você cresce espiritualmente, você amadurece espiritualmente, você fica livre, desapegado de pessoas, de coisas, sentimentos e você tem experiências maravilhosas com Ele. Em outras palavras, hoje muitas pessoas dentro da igreja, denominações, frequentadores de uma igreja, religiosos, honestos, pagadores dos seus impostos, pessoas no seu próprio país estão sendo escravizadas, estão sendo humilhadas. É isso que Ele está falando. Mas por quê? Na mesma terra abençoada, fértil, que Deus havia dado o seu povo para ser livre, o seu povo estava sendo oprimido, massacrado, porque eles deram as costas para o Senhor. Eles estavam sendo infiéis, eles já não honravam a Deus em primeiro lugar, já não sacrificavam. Por isso desprezaram o templo e por isso desprezaram a cidade santa, Jerusalém e tudo, todo o país veio à ruína. Meu amigo, tudo começa no altar. A sua vitória, a sua realização, a sua salvação começa no altar. O altar é o lugar de entrega, é o lugar de dependência e é ali que você é fortalecido, é orientado, é possuído pelo Espírito Santo. Vamos com tudo para o altar do Deus vivo neste domingo. Diz então aqui no versículo 37. E ela multiplicou os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado e estamos numa grande angústia. Os inimigos estavam oprimindo, mesmo o povo na terra prometida estava sendo agora oprimido e explorado por outros reis que não temiam a Deus, por outros povos. Será que isso está acontecendo com você? Você está na igreja universal, você está na presença de Deus. Você diz ser de Deus, mas você está sendo oprimido, angustiado. Por quê? Porque está faltando a fidelidade, está faltando o sacrifício, está faltando você investir mais ou tudo no seu relacionamento com Deus. Conclusão do capítulo 9, versículo 38. E todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eles decidiram então, vamos fazer uma aliança agora com o nosso Deus. Onde vai ser firmados os príncipes e os sacerdotes e o povo vai firmar essa aliança. Aqui, versículo 38. Vamos firmar, meu amigo, esta aliança com Deus neste domingo. Encaixou direitinho o estudo com o domingo que vem, o cálice da salvação. Eles firmaram essa aliança para servir a Deus. Aliança com Deus é o que nos faz livres de tudo aquilo que nos oprime, que nos frustra e que nos escraviza, decepciona. A decisão agora é sua. Medite nestas palavras e tome a decisão de entrar em aliança com Deus. E não esqueça, a alegria de Deus é a nossa força. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho